No aniversário de Teresina, nos 172 anos, como é bom viver aqui, nós estamos aqui do lado da nossa queridíssima Cíntia Monteiro. Ela que é empresária aqui em Teresina e tem uma história maravilhosa pra contar com a gente, só que com Chico Chique. Isso mesmo! O Chico Chique, na verdade, gente, é um quiosque maravilhoso. Uma empresa que tem dado certo e que tem essa mulher maravilhosa pra fazer parte dessa história. E eu gostaria muito de dizer pra vocês que pra mim é uma honra ter hoje a nossa queridíssima Cíntia Monteiro, empresária, pra conversar com a gente e bater um papo agora e falar um pouquinho do Chico Chique, que tem muito a ver com a nossa capital, tem muito a ver com o nosso Piauí, com o que a gente tem aqui. É muito natural e gostoso, não é isso? Exatamente, Manuza. E hoje eu trouxe um mix de produtos que nós temos lá no nosso quiosque. E pra parabenizar também Teresina, né? Verdade. É uma cidade maravilhosa, que são produtos regionais, né? O Chico Chique já, desde 2016, é uma empresa genuinamente piauiense, tá? Piauiense, que todo mundo pergunta, né? Procura pra levar pro amigo de fora, de outro estado, de Minas, tem muita gente... Não é de fora pro Piauí, é do Piauí pra fora, pro mundo. Pra fora, é, pro mundo, né? E a gente trouxe aí. Pronto. E eu queria que você me falasse um pouquinho nessa questão de você acreditar. Tanto é que o seu quiosque, que fica lá no Riverside, é bem num lugar bem estratégico, né? Bem estratégico. Quem entra e chega logo no Riverside, já vai ver lá na praça, né? De eventos. Logo no centro de eventos. Logo no centro de eventos. A vida do Riverside. E o seu quiosque, que é o quiosque Chico Chique, é o mais famoso. Quem vai pra lá, sabe que pode degustar. Você faz algo tão diferente, tão gostoso? Faz. A gente degusta. Ninguém sai de lá sem degustar a cajuína, a cachaça, os licores, as castanhas. As castanhas, que são as mais gostosas do que a outra. A castanha caramelizada, de leite condensado, coco, chocolate. Nossa, vamos lá. Além, é claro, de ter um ponto de apoio também pra que os nossos pequenos empreendedores e, ao mesmo tempo, nosso povo, possa ser visto, ser valorizado. E a gente sabe que você valoriza muito o que vem também. Hoje nós mostramos aqui algo totalmente inovador, que tá indo até pra Dubai, sendo representado fora. É nosso, é daqui do Piauí, que é o nosso Buriti. Isso também não é diferente. Gente, agora é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. Se liga, porque agora nós vamos de encontro, viu, Ed? Nós vamos de encontro pra onde a gente realmente quer mostrar pra vocês as nossas delícias. São produtos diferenciados, produtos maravilhosos e que a gente faz questão que você nos acompanhe. Vamos pra lá, Sérgio? Bora pra lá, então? Vamos lá, Cíntia. Vamos lá, que a gente possa mostrar pra vocês o que a gente tem aqui. A Cíntia trouxe um pouco de uma infinidade de produtos regionais que nós temos lá nesse quiosque. Por exemplo, quem for hoje, logo depois, nesse exato momento, já tá tudo se preparando pra 10 horas da manhã. 9 horas. Agora, 9 horas da manhã já tá aberto. O quiosque já está lá. Você quer presentear uma pessoa que tá aqui? Você quer presentear uma pessoa querida no dia do aniversário de Teresina? Você quer dar um mimo pra aquela pessoa que você gosta? A hora certa, o momento certo é esse. Porque o Chico Chico tá lá, aguardando todo mundo, né, Cíntia? Exatamente. E Dia dos Pais, né, Vanessa? Nossa, ainda tá em comemoração também. Ainda tá em comemoração. A gente tá vendendo muita cestinha pro Dia dos Pais. Aquele pai que gosta daquela cachaçinha envelhecida. Ai, que lindo. Que é uma delícia. De caju. Nossas bebidas são de caju, né? É que é a terra do caju, né? Sim, sim. Então a gente agrega isso. E a gente tem que valorizar também os profissionais, né? São pessoas que vestiram a camisa da nossa capital, do nosso estado. Mandar um abraço todo especial também pro seu Lívio, né? Sim. Maravilhoso, que sempre tá divulgando e valorizando o seu trabalho. Mas hoje, lá dentro, o que a gente pode encontrar? Por exemplo, as pessoas que querem cuidar da saúde também vão encontrar produtos e podem até fazer uma suplementação com o que tem lá nesse caso. Exatamente, Vanessa. A gente tem os produtos bem leves, né? Que são os produtos naturais. É a granola, né? A castanha do caju, castanha do Pará, tá? Nós temos um mix aqui. Nossa, que maravilha. Esse mix que vem com amendoim, né? Pra você degustar ali com a cajuína. Maravilha. A nossa cajuína, ela é uma delícia. Muito gostosa. Aquela cajuína leve, tá? Gente, e o importante... Totalmente natural. É que tudo vem com embalagem, tudo bem bonito, tudo bonitinho, do jeito que você realmente deseja pra presentear as pessoas que você ama. E aqui, gente, é saúde. Não é algo industrializado. Não. É algo regional. Você deixa de comprar aquilo que os nutricionistas vivem dizendo. Exatamente, Vanessa. Que a gente sabe que não é natural, não é regional. Gente, quando vocês compram essas maravilhas aqui, vocês não têm ideia que vocês estão empregando pessoas daqui. Vocês estão deixando a economia girar aqui. E nós estamos levando pra dentro das nossas casas, da nossa alimentação, produtos saudáveis. É isso que as pessoas precisam entender, né, Cíntia? Exatamente. Ai, que gostoso. E a gente tem a academia ali perto, todo mundo chega lá. A gente vende também a granel, tá? Sim, sim. Tem um saquinho a granel, na quantidade que você quiser. E aqui a Vanusa pegou aqui o nosso kit prêmio, que vem com a cachaça e o copinho de barro. Que dá uma total naturalidade pra nossa região, né? E que tem tudo a ver com o aniversário de Teresina, né? Tudo a ver. Tudo a ver. E tem também os licores, né? Eu já vi que... Isso aqui é licor, né? Isso. Esse daí é o licor fino, mulher arretada. Esse aí fala muito certo. Eita, menino. Olha aqui. Mulher arretada. E é mulher. Licor fino, mulher arretada. Mulher arretada. Eu gostei. Mulher. É mulher, né? É. Mulher arretada. E é muito lindo de se ver também, né? Esse daí, Vanusa, é o mel e limão. Mel e limão? Mel e limão. Como é esse? Tem gente que chega lá e compra, me dá aqui que eu não quero gripar. É assim. Verdade. Não quero ficar gripada. Que delícia. Então pega e leva logo. Mel e limão. Que delícia. Ele é muito degustado no paladar feminino. Nossa. Geladinho, é uma delícia. E deve ser extremamente saudável em todos os aspectos, né? Porque é natural, né? É artesanal. É natural, né, Vanusa? Com certeza. Olha, pra mulher, até pra própria qualidade de saúde ginecológica, viu? Porque o mel e o limão faz bem também pra saúde ginecológica da mulher. É muito legal. Tem esses outros produtos. Agora vale lembrar o seguinte. Que, por exemplo, se eu chegar lá no Chico Chico e quiser montar uma cesta, quiser montar uns produtos pra eu presentear as pessoas que eu gosto, você monta. Você monta, você chega lá e você diz o que que quer. Ah, eu quero produtos naturais ou então eu quero um mix de cachaça, né? A gente também tem o drink de limão. Olha só. Gine de limão. Que é uma delícia. Regional, é nosso. Que maravilha. Olha só. Quem vai mostrar? Quem vai mostrar? Sérgio? Então vamos lá. Olha aí o Chico Chico arrasando. Então assim, você que tá aí assistindo o nosso programa, você só não tem os produtos de qualidade, regional, que realmente leva a saúde pra você se você não quiser. Se não quiser. E você pode chegar lá, Vanusa, e comprar gelado, tá? Eita. Já pode sair de lá com a cajuína gelada, com o drink gelado. Verdade. Com a cachaça de caju, o uísque do caju, né? Gelado. Olha, a verdade. Tem o uísque. Que é o envelhecido em bairro de Carvalho. Nossa, uísque, gente. Que fantástico. Eu quero lembrar pra você que tá assistindo o nosso programa, que tem também a pimentinha, que é o uísque, tá? Tem a pimentinha maravilhosa. A pimentinha, que é uma delícia. Com aquela panelada, hein? Olha, o Gleitson tá ali só. Rapaz, a Vanusa chamou. Com aquele samba, hein, Gleitson? Chamou a nossa Cíntia Monteiro, só pra me representar aqui também. Essa pimenta faz sucesso, viu? Verdade. E a gente tem esse kit que vem com a pimenta. Hum... O sal de parrilha. Que delícia. E o copinho, né? Que ele dá um... Esse copinho, ele dá um sabor diferenciado. Muito bom. No licor. Agora, assim, o que nós estamos mostrando aqui é só um pouquinho... É só um pouquinho. Tem muito mais. Da infinidade de produtos regionais que você vai encontrar lá no quiosque da nossa querida Cíntia Monteiro, que é o Chico Chique. Por exemplo, Vanusa, tô recebendo meus familiares, tô recebendo pessoas que estão visitando aqui a nossa capital. Eu queria presentear. Vai hoje mesmo lá no Riverside e não deixe de dar uma passadinha no quiosque e conferir uma infinidade. Por exemplo, quem tá malhando lá tem uma suplementação fantástica. Tem, tem sim. Quem tá malhando... Geralmente o pessoal gosta muito da castanha do Pará, porque é aquela... E é saudável. É, é saudável, oleaginosa, né? E aí compra a castanha do Pará, o amendoim... Ai, que delícia. É, a castanha do caju e a granola, né? Que não pode faltar na dieta. Com certeza, com certeza. Olha que linda. Maravilhosa. Essa daí é a nossa... Ela é a mais nova do nosso kit, né? É a cachaça de caju, a macerada, é a branca, né? O pessoal procura demais. Não, eu quero a branca, eu quero a ouro. Tá, então tem de tudo. E assim, quando você for lá, você vai poder experimentar, vai poder saborear e conferir pra daí então você levar. Então tem até o uísque, tem o mel, tem de tudo, gente. Essa daqui é uma delícia pra você fazer drink, caipirinha, caipa fruta. Nossa. A gente tem, a gente tem, Vanusa, cliente que é dos Estados Unidos, ele vem seis em seis meses e ele compra, ele leva dessa daqui, dessa grande, né? Tem que levar da grande. Que chique. Pra fazer as caipirinhas lá fora do Brasil. Muito bom. Cintia, eu tô muito feliz de estar com você hoje aqui, apresentando e mostrando pra vocês a qualidade do que o nosso povo tem pra oferecer e claro, com o quiosque Chico Chique. Não tem como você falar de Teresina, do aniversário de Teresina, sem passar no quiosque. Chico Chique. Passe hoje, faça suas compras e lembrando, hoje vai estar aberto, amanhã, sábado também. Vai até que horas? Vai até nove horas da noite. Pronto. Tá, e domingo também nós vamos estar abertos. Então pronto. A partir das dezesseis horas. Então vem comigo pra cá, vem comigo pra cá. Gente, eu tô extremamente feliz. Olha só que delícia. Olha só que gostoso. A gente brindar esse momento tão especial, né, do Chico Chique e dizer pra vocês o seguinte. Hoje é dia de você dar uma passadinha lá no Riverside e não deixar de buscar, de procurar assim, de conhecer mais os produtos regionais. E a gente faz entrega também, tá? Vamos falar do delivery? Vamos falar do delivery. A gente faz entrega. É só você conferir lá no nosso Instagram, chicochique__riverside, tá? E lá tem o nosso link que você pode conferir o número e fazer seu pedido pra gente já mandar seu produto. Se eu tiver vontade de sair de casa, é só ligar. É só ligar. Que maravilha. Agora é o seguinte, quero agradecer a Cintia Monteiro, dizer que pra mim é uma honra no dia do aniversário de Terezina falar de vocês. Eu que agradeço. Os parabéns hoje é pro nosso povo terezinense. Os parabéns hoje no aniversário de Terezina é pra dizer que nós amamos Terezina. Somos empreendedores dentro de Terezina. E como Cintia Monteiro é uma empreendedora do Chico Chique, está aqui representando e está de parabéns no aniversário de Terezina. Obrigada, meu amor. Bora conferir? Chico Chique é o quiosque de produtos regionais que vem atraindo um público consumidor da tradição nordestina. No quiosque Chico Chique, no Shopping Riverside, você encontra os melhores produtos da nossa cultura. Temos cajuína, castanha de caju caramelizadas e torradas, castanha do Pará, todos os tipos de cachaça pra você beber com moderação, doces, vários tipos de pimentas e muito mais com a marca Chico Chique, além de cestas personalizadas. Faça-nos uma visita. Estamos no Shopping Riverside. O paraíso do nordestino tem nome Chico Chique.